O PP Cubo e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília voltou a ser tema de Comissão-Geral da Câmara Legislativa no último dia 15. Desta vez, o debate reuniu arquitetos e urbanistas para discutir uma equação complicada. Como conciliar as mudanças na ocupação do solo com a preservação de Brasília enquanto patrimônio cultural? Na avaliação dos presentes, o projeto em análise na CLDF não equilibra esses dois aspectos e ainda não está pronto para votação. Esse plano ainda não está pronto, isso é fato. Ele inclui sim uma política ativa como ordenamento territorial para uma cidade comum, convencional, sem as prerrogativas de Brasília, que é uma cidade patrimônio histórico. Outro ponto atacado pelos participantes foi a legalidade da proposta. Na avaliação dos especialistas, antes de propor mudanças na ocupação da área tombada, o Estado precisa definir claramente o que precisa ser preservado. Outra preocupação é com a possibilidade de o GDF promover alterações futuras no PP Cubo via decreto, sem a análise do poder legislativo. Esse plano é tão aberto que ele passa por cima desse parlamento. Se nós temos que preservar Brasília como patrimônio, só quem pode mudar a estrutura, mudar a destinação é o parlamento. Todas essas questões que são remetidas posteriormente a destinações imprecisas ou genéricas, se constituem basicamente como cheques em branco, inclusive para serem aprovados por decreto e não passando, inclusive, por essa casa. Para a deputada Paula Belmonte, o PP Cubo pede uma discussão mais aprofundada, que não pode ser feita na velocidade com que o governo deseja hoje. Não termos pressa. Porque quando se fala, olha, nós temos 10 anos que está estudando. Ok, temos 10 anos que está estudando, mas 10 anos com atores diferentes. Essa pressão de que nós temos que votar esse projeto em junho, julho, eu não me sinto pressionada com isso. Muito menos pressionada em votar esse projeto. Representando o GDF, a secretária de Junta de Desenvolvimento Urbano e Habitação defendeu o projeto. Ela destacou que a proposta atual foi construída após muito debate ao longo dos 10 anos em que o texto foi aperfeiçoado. Não é um cheque em branco, tá? São oportunidades que a gente tem para desenvolver a cidade futuramente. Agora, se isso vai ser o mês que vem, o ano que vem, isso vai ser uma definição que a gente vai ter que fazer com a comunidade, em audiência pública, com as instituições necessárias para poder a gente desenvolver esses estudos. O debate foi uma iniciativa da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Para o presidente do colegiado, deputado Gabriel Magno, é possível aliar desenvolvimento e preservação sem usurpar competências de outros poderes. Nós escutamos aqui algumas vezes que nós precisamos fazer uma escolha de ou preserva ou desenvolve. E da nossa concepção é justamente o contrário. É a preservação que garante o desenvolvimento dessa cidade, um desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, cultural, ambiental, econômico também.